Olá, pessoal, como é que vão vocês? Feliz 2023! Eu vou fazer agora a previsão de cada signo do ano de 2023 com a regência da Lua. É lógico que ela vai influenciar em todos os fatores da nossa vida. Personalidade, nos amores, como ela faz com as marés, as plantações. A gente tem que usar os momentos lunares a nosso favor. E agora eu vou dizer aqui signo por signo. Ares, o Ariano em 2023 vai ficar mais impulsivo, mais briguento, mais impaciente com as pessoas. Você tem que cuidar do seu autocontrole, porque você vai estar mais explosivo ainda devido ao eclipse solar que teremos em abril. Pelo amor de Deus, isso pode te dar prejuízo, inclusive. Cuidado com negócios, inclusive.